É inacreditável. Caralho. Olha só. E é outra. E assim a gente vai levando. Eu sou a rainha do improviso. Eu não gosto de nada... Ela fala, eu sou a rainha do improviso. É, 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 que não seja improviso. Eu adoro o improviso. O Wes Mariano, é ele? Beijo, Wes Mariano, é você? Wes, beijo. Ai, que improviso. Caralho, é inacreditável, mano. E ela fala, ai, que improviso. Rainha do improviso. Eu não gosto de nada que não seja improviso. Eu adoro o improviso. É ele? É ele? Mas nada, nada... Nada barra isso aqui. Horrível. Parece que quem toma a vacina, se pegar igual o Tarzizio Meira pegou, ele pega muito fraco. Não, o Tarzizio Meira pegou forte, aliás. Morreu. Desculpa. Pelo amor de Deus. Não tem como, tem como. Não tem como, irmão. Desculpa. Esse pra mim, esse pra mim, é o maior vídeo, irmão. Esse pra mim é o maior vídeo do ano, mano. Desculpa. Tarzizio Meira, família Tarzizio Meira, fãs. Do fundo do meu coração, minhas mais sinceras condolências. Mas não... Sério, irmão. Não tem como. Velho. Que isso, cara. Caralho, é inacreditável. É inacreditável, cara. Eu sei que tem mais um que circulando aí. Esse aqui pra mim... Esse aqui pra mim... Cadê? 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 Do cara acordando o irmão... Era o maior vídeo do ano pra mim. Esse aqui. Esse aqui... Pra mim é... Primeiro super-herói brasileiro. Não tem nada... Esse pra mim é absurdo. Ele fica puto. Esse cara acordando o irmão pra mim é surreal. Aí o cara fala... Porra, é até armado. Pô, irmão, foda-se. Não tem jeito. Vingadores também é armado. Eu gosto. Harry Potter. Só que tipo assim... Esse aqui... Eu já tinha... Eu já tinha me cagado, irmão. Eu acho que é irmão, mano. Agora... Esse aqui... Aí começa uma... Esse aqui... Esse aqui... É um meu... Essa aqui... Esse aqui... É um... A a oi... É um... E eu só... Estão... Percebeu que é um baterista Pô, irmão Baixinha, manda Vamos brigar em paz, né, galera Vamos brigar em paz Vamos brigar em paz Pô, não dá, né E aí tem o próximo, né Que é o com a mãe Aí, mãe, aí, mãe É o dinheiro fácil É espantador de povo Só que o Danacido pra mim superou, pô Não tem como Desculpa, irmão Caralho, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E aí a Danacido tá doida, né, cara Eu, sério Eu vi que ela tá pelos Twitter da vida Assim, postando vídeo dela bebendo mate Em um gole só